Aloha! Estamos aqui no Guarujá e a gente encontrou uma pessoa por acaso, sem saber. Viemos aqui na MCP para conhecer a estrutura, como vocês já viram, né? Conhecer aqui o trabalho deles, aprender um pouquinho com eles também. E caminhando aqui pelo pier, a gente encontrou alguém que a gente não poderia deixar de conversar, de trocar a ideia, de bater o papo e de contar para vocês também um projeto maravilhoso, que é a Karina. Vamos lá conhecer ela e conhecer esse projeto aqui, que começa com o Kriloa, que é esse veleiro lindão que vocês estão vendo aqui, que nós estamos a bordo agora. Vamos lá saber mais o que tem por trás desse barco. Então, Karina, obrigada por nos receber aqui a bordo do Kriloa. Ah, eu conheci o Kriloa durante a minha vida a bordo no Miscuca. Ele também era de um morador, né? Então, o Kriloa, de uma certa forma, me apresentou a vida a bordo que eu gosto. A vida a bordo ancorado, né? De ter várias praias como casa. E aí, nesse contato que eu vou criando a relação com o barco, até que vejo que ele está à venda, até que eu olho assim, uau, dá, é possível, né? Ele pode estar comigo. E é isso, faz cinco anos que eu estou com o Kriloa, faz cinco anos que moro nele. Faz cinco anos que você está aqui nele, mas antes você já morava a bordo também, então, no Miscuca. No Miscuca. Morrei um ano e meio nesse barco. Já há mais de seis anos morando a bordo. É. Sozinha ou...? Sempre sozinha. Vamos ver esse início, assim, nossa, eu vou morar num barco. Como surgiu a ideia? O barco é uma ideia, é um espaço que sempre fez parte de mim, na minha vida. Então, é na verdade, assim, é uma ideia que vem num lugar mesmo de transformar a vida, o estilo de vida. E o barco como um lugar possível. A bordo tudo é muito intenso, né? Assim, a sua relação com o espaço é muito intensa, porque é um espaço reduzido. Então, você tem que se comunicar muito bem com ele pra você não ficar sufocada ou também pra você não entender que aquilo não é falta, né? É o que ele tem pra te dar, né? Tipo, aquele um metro quadrado não é pouco, ele é tudo, né? E o Kriloa em si, ele é um barco que veio pra cá, numa Cape to Rio. Ele é um barco que foi construído na Itália, que em 76 ele participou dessa regata que sai da África do Sul e chega aqui no Rio de Janeiro, tá? Então, é isso que traz o Kriloa pro Brasil, é isso que faz dele brasileiro. E o que que isso mexe demais comigo, com a minha relação com esse barco? É porque ele participou dessa regata comandado e tripulado por mulheres. Então, a gente falando de energias, né? Essa história fica aqui. Essa história, ela influencia a forma como eu olho por esse barco. E não é boa que, cinco anos atrás, eu cruzei com ele aqui por essas águas. E agora você quer trazer, dar continuidade ao propósito do barco, que é o seu desafio agora, né? Tá sendo preparar todo ele e se preparar pra fazer novamente a Cape to Rio. Novamente a Cape to Rio. E novamente com mulheres. Uma tripulação mais boa da feminina. Totalmente feminina. Fantástico. E isso é um movimento que a gente tá tomando pra comemorar os 50 anos do barco. Kriloa vai trazer 50 anos. Se a gente olhar, assim, tem as marcas da idade dele. Essas marcas existem. Mas, assim, é um barco que é muito íntegro, sabe? Assim, tipo, ele passa mesmo essa força, assim, ele foi bem construído. E isso merece ser comemorado. E escrever mais nessa história com a energia feminina. Apresenta pra gente um pouquinho de quilômetros. Apresenta. Vamos lá. Esse ser vivo que te abraçou, né? Sim. Karina, por favor, conte aqui como é a sua casa. Como você se organiza, como você se ajeita. Vem, barcos não tem muito mistério, né? É muito fácil. Tá tudo dito aqui, né? Então, tem esse espaço aqui que é um social e tal. E você trabalha a bordo? Trabalho a bordo, ó. Tá aqui o meu escritório. Mas, quando as meninas vêm, isso aqui tudo fica desmontado. E são camas mesmo. Fica ocupado, bagagem e tudo mais. Você tá recebendo, então, pessoas a bordo, né? Também pra ter essa experiência, um pouco dessa vivência. Como tá sendo? Sim, porque o voo Kriloa tem a ver com isso. Com receber mulheres aqui e pra a gente trocar experiências. Mas não é bem isso, não. É bem de compartilhar mesmo a realidade de estar aqui. Então, tem a realidade das manutenções, tem a realidade do velejar e, enfim, do compartilhar o espaço, né? Um espaço aqui bem gostoso, com violão, as frutas. A cozinha, a cozinha do meu lado. E qual tá sendo o principal desafio pra você, vai ser a sua primeira Capture Reel? Então, junto com... Você tem que se preparar, né, pessoalmente também, porque é um desafio. E preparar o barco. Qual tá sendo, assim, a maior dificuldade nesse processo? Porque já é daqui a dois anos, né? É, pasme, pasme. A maior dificuldade é encontrar patrocínio. Tá? Assim, a minha vida, eu não preciso dizer, assim, eu tenho uma vida simples, né? Entra num projeto que sim, que precisa de patrocínio, que precisa, assim, de um dinheiro maior. Até porque esse projeto não envolve só eu, como pessoa. É um impacto social, né? Tem esse impacto social, tem questão de lidar com a segurança de pessoas também. Não é mais uma relação minha com o barco. Tem toda uma tripulação. Tem toda uma tripulação que, no fim, no fim não, que no início, no meio e no fim, né? É responsabilidade minha também. Eu não tenho mais o que cuidar da minha vida e da integridade do Criloa, né? Então, isso envolve, sim, outros cuidados, outros investimentos. E um barco que é vivido como casa. Aqui no litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque sim, esse sempre foi a minha intenção. Ele não tem o mesmo arranjo de um barco que vai atravessar o Atlântico, né? E pra atravessar o Atlântico, tem que investir nesse barco. É, nós sabemos bem. Trabalhando na construção de um projeto de um catamaro elétrico inteligente e sustentável, enquanto tentamos manter vivo, o projeto aqui do canal tem sido um grande desafio. E nessa série de responsabilidades que nos abraçam, o maior peso sempre foi o financeiro. Esse tá sendo o maior desafio. Essas questões de mar, de preparar o barco na prática, né? Pra mim, é um desafio gostoso até. Me estressa. As vezes eu fico mais descabelada do que eu sou normalmente, né? Mas é muito cativante no sentido, assim, de conhecimentos, de práticas, de forças que aquilo vai agregando pro seu corpo, né? Assim, pra sua experiência. Então, é diferente, sabe? É diferente a dificuldade de preparar o barco, a dificuldade de atravessar um oceano e a dificuldade de conquistar um patrocínio pra realizar isso. São, sabe? São coisas diferentes. E pro que eu sou, né? Pra minha história e tal, esse tá sendo o maior desafio. E até porque mexe muito com as nossas emoções, né? Porque a gente vê um plano lindo ali, pronto pra acontecer, porque tem tudo, tudo, gente. Tem pessoas pra fazer isso acontecer. A circulação já tá fechada? Não tá fechada, mas ela tá em formação, ela tá brotando, sabe? Ah, com certeza vão ter mais candidatos do que vagas. Sim, mas essas forças já tão aqui, sabe? Já tão aqui querendo se mostrar e querendo se organizar, né? Então, tem as coisas, tem o barco, tem essas estruturas, tem, olha, estrutura pra fazer isso acontecer, né? E aí, tá faltando o tal do dinheiro. Isso é muito angustiante, gente. É uma emoção que eu... Eu não sei se eu conhecia ela dessa forma, assim, sabe? E é um grande desafio. Eu já percebo erros, já percebo acertos e já procuro outras formas e tal. E aí, pessoal, assim, tô aqui numa grande busca por isso, assim, por essa conquista, né? Que engraçada nisso. É porque, às vezes, eu olho assim pra frente e parece que, tipo, não tem pra onde eu ir, sabe? Parece que o mundo desabou, existe alguma coisa atrás de mim, né? Mas, assim, tipo, acabou. A frente não tem nada. É. Mas eu não consigo pensar nesse projeto não acontecendo. É como se não existisse essa possibilidade. Porque, assim, o que esse projeto ele faz? Ele abre, sabe? É um projeto de abertura da Náutica. De mostrar o quão... Expandir o leque de possibilidades, de formas de ser náutico. E... É, a gente tá abrindo esse universo pra um público que, às vezes, achava que não seria possível. Não seria alcançável, né? É. A conquista é proporcional ao desafio, né? Então, todos esses obstáculos que vão surgindo no caminho são proporcionais, no final, né? Tudo que vai ser alcançado no processo. Tudo isso vai retornar, né? Então, assim, se fosse algo simples, ah, vou fazer algo tolo, seria mais fácil. Seria. O retorno também seria menor. Então, você tá buscando abraçar algo gigantesco e algo muito bonito, né? Que traz toda essa questão que o mundo precisa ver e que tantas mulheres precisam sentir e precisam ver acontecendo realmente. Porque, às vezes, só falar não basta. Precisa mostrar e precisa mostrar de novo. E precisa mostrar de novo até que isso entre na gente, né? E a gente comece a sentir, não, eu posso, eu quero, eu vou e é possível conseguir, né? Sim. Em vez de dar um passo atrás. Isso tudo faz parte da sua construção. É. E eu não tenho dúvidas que você vai conseguir. Boa, Criloa! Estamos com você. E até lá, bons anos! E até lá, bons anos!